Sejam bem vindos a mais um episódio do Linhagem Papal, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever agora mesmo, você não imagina o trabalho tremendo que dá para montar esse formato de vídeo, mas tudo isso para a maior glória de Deus. Hoje vamos falar de Santo Aniceto, décimo primeiro papa da igreja católica, nascido na Síria, foi sucessor de Pio I em 155. Seu pontificado durou cerca de 11 anos e foi marcado por conflitos com várias heresias, uma delas foi a seita Carpocraciana, movimento cristão agnóstico, que professava as doutrinas de Carpócrates de Alexandria, junto com sua mulher Marcelina e seu filho Epífanes. Esta heresia foi considerada extremamente imoral pela igreja, rejeitava todo o antigo testamento e sustentava que José era o pai biológico de Jesus. Defendiam a pré existência das almas para explicar as imperfeições do homem. Outra seita que surgiu foi o montanismo. Este movimento, já em 155, pregava uma volta ao profetismo da comunidade cristã, bem em atos dos apóstolos. Propunham um rigor ascético maior, visando uma preparação para a parruzia. Proibiam as segundas núpcias até dentro do casamento. E propunham também um jejum durante duas semanas por ano e a xerofagia, consumo de alimentos secos, sem a carne como item. Negavam a absorção aos réus de pecados graves, mesmo após o batismo, com confissão e arrependimento. Os montanistas viviam separados da igreja e se denominavam como pneumáticos, inspirados pelo sopro do Espírito Santo. Em oposição aos demais cristãos, que consideravam racionalistas, os primeiros sínodos irão tratar de atacar o montanismo mais à frente. Essa doutrina possuía uma evidente falta de equilíbrio, uma vez que pregava uma busca irreal pelo martírio. E em plano geral, Santo Aniceto enfrentou o já relatado gnosticismo, que pregava que o puro conhecimento já era o suficiente para a salvação. Para isso, Santo Irineu, Egésipo e Policarpo foram fortes aliados de Santo Aniceto. Embora tenha morrido em um período de forte perseguição aos cristãos, durante o Império de Lúcio e o Vero, não constam no calendário de mártires o seu nome. Mas existem fortes reverências ao Papa e ao seu importante papel na Igreja de Cristo. Seu corpo foi pela primeira vez sepultado nas catacumbas de São Calixto, na Itália. Santo Aniceto, rogai por nós. Se você quer continuar acompanhando a série, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para fortalecer o nosso apostolado. A sua ajuda é fundamental. Para destravar o próximo episódio, precisamos da sua ajuda. Esse vídeo precisa chegar a 100 curtidas. Deus abençoe.